As imagens de câmeras de segurança mostram o jovem deitado na porta da casa. Ele está dormindo. De repente, um homem chega e deita ao lado dele. É nesse momento que o crime é cometido. Assustado, o jovem acorda e tem uma rápida reação. Ele dá um chute no agressor, que foge do local. Pouco tempo depois, o suspeito volta com uma barra de ferro e começa a agredir a vítima. Tudo aconteceu em frente à porta desse prédio residencial, que fica na região central de Anápolis. Quem mora em um dos apartamentos é a avó do jovem. De acordo com testemunhas, ele teria vindo aqui durante a madrugada do último domingo para dormir. Mas acabou pegando no sono bem neste local. Foi quando o outro homem apareceu e começou a importunação sexual. O caso só veio à tona agora. E a gente observa que a região central é bem movimentada, tem vários carros estacionados. Mas isso durante o dia. À noite, vira um paradão só. Uma espécie de deserto. Depois em que o jovem acabou, então, reagindo à agressão sexual, o suspeito saiu, foi até uma rua próxima e voltou com uma barra de ferro, golpeando várias vezes a vítima. O SAMU foi acionado, prestou os primeiros socorros. E a vítima precisou ser transferida para um hospital aqui de Anápolis. O agressor ainda não foi localizado pela polícia. O jovem ficou internado durante quatro dias e recebeu alta nesta quinta-feira.